Vou contar pra você por que eu não invisto no IRB ou IRB. Esse é um vídeo um pouco polêmico, porque tem muita gente por aí que ama de paixão IRB e IRB, tá louco pra ver a ação valorizando, tá louco pra recuperar o seu dinheiro ou pra achar que é uma das próximas grandes valorizações da Bolsa de Valores. Mas eu, Bernardo, nunca tive IRB na minha carteira e não teria, inclusive nesse momento, de grande queda do papel, com potencial sim de valorização e de revalorização, entre aspas, de retomar o que perdeu ao longo de 2020. Vou dar pra você três motivos por que eu não invisto em IRB. Mas lembrando que a decisão é sua, isso não é uma recomendação de investimento, de desinvestimento, você precisa fazer suas próprias análises. Antes de eu começar a te contar esses três motivos pra não investir em IRB, já deixa seu like aqui no vídeo, que é super importante, se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita. Se você caiu agora no vídeo e não sabe quem eu sou, meu nome é Bernardo Pascovici, sou fundador do IEB, que é um buscador de investimentos totalmente gratuito. O nosso propósito é que você e qualquer pessoa no Brasil possa tomar melhores decisões na hora de investir o seu dinheiro. Aqui no YouTube eu faço vídeos entrevistando especialistas, te contando tudo sobre investimentos. E no meu Instagram pessoal, todos os dias eu faço um vídeo de resumo do dia, tudo o que aconteceu de importante pro seu dinheiro e pros seus investimentos. Me segue lá, é arroba Bernardo Pascovici. E agora, sem mais delongas, vamos então pro primeiro ponto, por que eu não investiria em IRB? Um breve histórico aqui sobre IRB em 2020. A empresa teve uma grande crise, continua passando por uma grande crise de credibilidade, de desconfiança. Vários problemas enfrentados que eu vou te contar um pouquinho. E esses problemas fazem parte desse rol aqui de por que não investir em IRB. A ação despencou simplesmente mais de 84% entre final de janeiro de 2020 e março, que, bom, foi o mês lá dos maiores impactos do coronavírus, pelo menos até a gravação desse vídeo. Mas desde então a situação não está muito melhor não. É verdade que a ação voltou a subir mais de quase 20%, na verdade, mas pegando janeiro com agora, final de julho de 2020, a queda é maior de 80%. Então não é que a situação está muito melhor não. Despencou, desmoronou 80%. É aí que abre um pouco também a oportunidade de ganho, porque na visão de alguns investidores, essa queda gigantesca, a empresa está se reestruturando, está melhorando seus processos, tentando acabar com essa crise de confiança e de credibilidade pra voltar a crescer fortemente. Mas mesmo assim, eu não acho que é uma boa. E o primeiro ponto é porque a empresa tem um rombo fiscal, um rombo contábil gigantesco, que nem ela sabe ainda qual é o tamanho disso. Tanto é que, recentemente, ela fez uma captação de 2,3 bilhões de reais com seus controladores, que são alguns grandes bancos do Brasil, pra tentar, primeiro, suportar esse rombo fiscal contábil imenso e também pra dar um pouco de tranquilidade e confiança pros investidores e pro mercado de forma geral. Mas, olha isso, o fato da empresa ter tido uma crise de gestão fiscal e de gestão de controladoria gigantesca, na minha visão, me deixa com muito pé atrás de colocar meu dinheiro nessa empresa. Ainda que ela consiga convencer os mercados e os investidores de que, sim, ela vai voltar a crescer e vai voltar, na verdade, a ter a confiança dos investidores. Porque a grande verdade é que ela não foi muito afetada em termos de atividade. Não é que despencou a sua operação, as suas receitas. Na verdade, isso não aconteceu. O grande problema é a crise de credibilidade. Então, esse é o primeiro ponto, esse rombo contábil que nem a empresa sabe o tamanho disso. O segundo ponto relevante aqui é uma crise societária. Quando a gente fala societária, é da própria gestão da empresa, mas nos aspectos jurídicos. Qual que é o problema societário? A empresa, ela tem um desalinhamento entre acionistas e executivos, os gestores. A maior parte dos bônus do C-level, que a gente fala, né, que é a diretoria, então, CEO, CFO, CIO, CTO, etc. Todo o C-level. O incentivo era de curtíssimo prazo. Ou seja, a maior parte do bônus vinha com base na valorização das ações no curto prazo. E aí, isso tem um problema, um desalinhamento entre gestores no C-level, a diretoria, e acionistas gigante, porque eles estão trabalhando muito mais para o curto prazo da empresa e para os seus próprios interesses do que para o longo prazo da empresa, para o interesse dos acionistas e para a perenidade do negócio e crescimento do negócio como um todo. Se você quiser saber como que os gestores, os diretores de uma empresa estão alinhados com os seus interesses como acionista, a forma mais fácil é abrir os documentos que são públicos sobre a remuneração da diretoria. Quando você enxerga a remuneração da diretoria, você vai saber como que aquelas pessoas vão ganhar dinheiro, vão ser remuneradas pelo seu desempenho. E aí você consegue saber se aquela diretoria é remunerada pelo curto prazo, pelo longo prazo, pelo desempenho atrelado às ações, pelo desempenho atrelado ao impacto positivo realizado por aquela empresa na sociedade, se a remuneração é atrelada ao desempenho do aumento de receitas. Então é fundamental você analisar como que a diretoria ganha dinheiro, porque no final do dia aquelas pessoas estão lá trabalhando em uma empresa e sendo remuneradas e tendo bônus. Como que elas ganham os bônus? Como que são as metas? Isso é fundamental. E no caso de IRB, as metas e os bônus sempre foram atrelados a objetivos de curtíssimo prazo relacionados ao aumento e valorização das ações. O que eu acho, na minha opinião, uma tremenda distorção do interesse meu acionista de longo prazo. Eu não sou um trader. Então você precisa pensar no seu interesse como investidor, como acionista, como dono de uma parcela daquela empresa e depois confirmar se a gestão, se o C-level, se a diretoria também tem a mesma visão. Senão você pode ter um grande descompasso. O nome disso também é conflito de agência, mas a gente deixa pra aprofundar em outro momento. Então vamos lá. Primeiro ponto, crise fiscal e rombo contábil. Segundo, crise societária. E terceira, crise de gestão e confiança. Quando eles disseram lá no começo de 2020 que o Warren Buffett, maior investidor do mundo por meio da sua empresa, era sócio, era acionista do IRB. E o próprio Warren Buffett teve que vir a público, desmentir, falar nunca fui, não sou e não pretendo ser acionista do IRB. Cara, como que você faz isso? Como que você se torna sócio e acionista? Como que eu poderia comprar a ação de uma empresa que mente descaradamente dessa forma? Tudo bem que é uma gestão passada e isso está sendo aprimorado em tese na empresa, né? Já mudou o CEO, já mudou o CFO, mas é uma crise de confiança gigantesca. Sabe-se lá quem lá dentro que trouxe essa ideia e se essa pessoa já foi demitida ou não, se permanece ou não. Então tem uma questão aqui de caráter e de confiança e de credibilidade muito, muito séria. E eu acho péssimo você ter uma ação na sua carteira e você ser adicionista, ser sócio de uma empresa que mente dessa forma com questões tão, tão sensíveis e tão relevantes. Então esse terceiro ponto de crise, talvez de caráter ou de governança, faz com que eu fique de fora e não tenha interesse em ter ação dessa empresa. Vou fazer depois um vídeo falando um pouquinho mais sobre um conceito super importante que é o ESG. ou ESG. É sigla em inglês para Environmental Social Governance. Traduzindo, né? Meio ambiente, aspectos sociais e governança. É uma nova tendência no mundo, tanto para os investidores, pessoas físicas, quanto para grandes fundos, para os grandes gestores, eles precisam analisar se a empresa que estão investindo tem controle ambiental e tem preocupações de impacto ambiental, tem preocupações de impacto socioambiental e se tem práticas corretas de governança. E aí o IRB, no aspecto de governança, é péssimo, né? E até hoje ainda enfrenta crises gigantescas. Por isso, colocando também nessa ótica do ESG, não acho que seja um bom investimento. Ainda, repito, que eu abro a mão de valorização no futuro, nas próximas semanas, nos próximos meses, a empresa ainda não está, na minha visão, pronta para receber o meu investimento por todos esses pontos. E acho que ainda pode ter muita desconfiança no mercado, muita insegurança de não ter a transparência suficiente com base no que tem acontecido ou no que aconteceu no passado no IRB. Se você quiser um quarto motivo, um motivo bônus para não ter ações do IRB, é que a maior parte dos gestores também se desfez das suas posições em IRB. A maior parte dos gestores, vendo o caos que estava a empresa e sem saber exatamente para onde ela estava caminhando, o que ia acontecer, preferiu se desfazer. Alguns perderam dinheiro, alguns saíram um pouquinho depois, mas as ações desabaram muito mais e tiveram uma boa saída, outros demoraram mais, mas a verdade é que a maior parte dos gestores se desfez de IRB. Não todos, claro, mas a maior parte. Dentro desse quarto ponto aqui de bônus, a maior parte das corretoras e dos analistas deixaram de recomendar IRB, tiraram da sua carteira de recomendação, justamente porque não sabem qual é o futuro da empresa. Esse é um quarto ponto que, se você não estiver convencido pela minha opinião, tem também a opinião dos gestores e das corretoras, dos analistas de investimento que têm tirado IRB da sua carteira. Essas são as minhas opiniões, os meus três pontos de por que não investir em IRB e também o ponto 4, o bônus, do que o mercado tem achado de uma posição em IRB. Mas quero saber de você. Você tem posição em IRB? Você gosta? Você está investindo? Comenta aqui embaixo para eu saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se ele te ajudou, compartilha com outras pessoas, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso é super importante para mim e para todo mundo aqui no Iambi. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Está aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o vice-presidente do Banco Inter. Por falar em gestão, o Banco Inter tem uma gestão super legal e ele me contou muita coisa interessante sobre o Banco Inter nessa crise. Clica aí para você assistir agora. Tchau! 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 Tchau!